Para eles é o começo de uma caminhada e no trajeto entre os desafios segue e muito clara já a ideia de um Paraná diferente, melhor e de um Brasil mais justo. Ouvimos muito a frase, somos o futuro do Brasil, é uma frase que há a dispensar muito, né? Educação, saúde e até o mesmo desemprego. É um cenário que precisa mudar? É um cenário que precisa mudar. Isso acaba sendo mudado nas pequenas coisas, sabe? Do dia a dia. Se cada um pegasse um tempo do seu dia e separasse para pensar um pouco em política, conversar em casa sobre assuntos do dia a dia, saúde, educação e participar-se mais ativamente, tanto da política, indo atrás, buscando, a gente conseguiria mudar muita coisa. Para auxiliar ao longo destes primeiros passos, esses homens e mulheres que terão a força do trabalho, que estarão no poder amanhã, o projeto Geração Atitude, uma parceria do Ministério Público, Assembleia Legislativa, Secretaria da Educação, Secretaria Estadual da Juventude e Poder Judiciário, quer os jovens mais bem informados, quer protagonistas sobre temas que dizem respeito à política, cidadania, à democracia. O Geração Atitude tem três objetivos. Primeiro, informar. A população, de um modo geral, não conhece quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Depois, o segundo objetivo é a formação. A formação do jovem. O terceiro objetivo é a transformação social. Porque alguém que tem melhor conhecimento dos seus deveres e dos seus direitos, consegue mobilizar os demais e consegue ir atrás dos problemas e encontrar soluções para eles. Eu era meio por fora do que acontecia na vida política. Agora eu até me interessei bastante. A maioria das vezes, os jovens, eles não se preocupam com o meio político. E trazendo, assim, vendo palestras, como a gente viu, fez com que chamasse a gente mais para o meio político. Eu me interessei muito, na verdade. E com tanto aprendizado já revelado aí por nossos estudantes, vamos falar um pouquinho de política, então? A palavra política surgiu na Grécia e isso a gente aprende ainda cedo na escola. É de acordo com os dicionários, a arte da organização, direção, administração das cidades ou dos estados. Para viver em sociedade, a gente depende da política. O pequenininho já não tem alguns bons argumentos com o pai, com a mãe, depois que acaba a aula, por exemplo, para ficar um tempinho a mais na escola e brincar com os amigos? Do jeitinho dele, está exercitando a política, brigando pelo que considera bom. Política é a busca pelo bem comum na nossa sociedade. Como vivemos num país de diferentes identidades culturais, de tão distantes características, essa é uma atividade constante. E olha, gente, praticar a política é dever da população. Está no nosso dia a dia. A política está nas escolas, pode estar no seu bairro, no condomínio onde você mora. Eu tento sempre fazer as coisas de uma maneira correta, né? Por exemplo, no condomínio, a gente está sempre trabalhando na questão de lixo, na questão de educação mesmo. Fazer com que as pessoas percebam que também é política as atitudes que a gente toma no dia a dia. E nessa primeira reportagem da série, que também vai apresentar parte do conteúdo do Guia do Cidadão, procuramos um especialista. Professor Ricardo Oliveira, aproximadamente 30 anos, estuda os desenhos políticos do Paraná. Professor, para começar, define para a gente democracia, por favor. Democracia é uma invenção da Grécia clássica, principalmente de Atenas. Significa o poder do povo. Abraham Lincoln e Getzberg complementou. Governo do povo, pelo povo, para o povo. Então é a forma de gestão política na qual o povo é protagonista. Cidadania, qual a definição? A definição clássica de cidadania é uma sera de direitos. Direitos civis e humanos, que vem do século XVII. Direitos políticos, século XIX. Direitos sociais e comportamentais do século XX e XXI. Então é toda uma série de direitos que o cidadão pode ter na moderna democracia, desde o direito à palavra, à tolerância religiosa, o direito a votar e ser votado, o direito a se organizar politicamente, direito à saúde e educação, qualidade de vida social, o direito também ao respeito das diferentes culturas e comportamentos. Na nossa próxima conversa com vocês, nessa série especial sobre o Geração Atitude, vamos caminhar pelos poderes que comandam o Estado. O assunto será o poder legislativo. Aguarde. 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 Aguarde.